E esse é o nosso grupo Oi, oi, oi Teve gente que não abriu os braços Joga esse braço pra cima, Salvador Abre esse braço aí, maluco É nóis Larga o doce, seu bola Agora vai, hein Balança O grupo arrastado, o swing invocado É nóis, hein Quem chegou no fogo cruzado, eu sou para goleiro Bala bem O som de frente que arrasta as cabeças Ou veja como é Joga a mãozinha pra frente Joga pra frente O clube arrastado, o swing invocado Olha quem chegou no fogo cruzado, eu sou para goleiro Sou lá de Salvador, eu sou diferente Que galera é essa, hein, maluco Joga a mãozinha pra frente Tá comendo o tabaréu Eu faço um som Júlio do Carvalho Júlio do Carvalho Eu faço um som O clube arrastado, o swing invocado Olha quem chegou no fogo cruzado, eu sou para goleiro Joga a mãozinha pra frente Eu sou diferente Arrasta as cabeças Veja como é Joga a mãozinha pra frente O clube arrastado Se prepara a galera Sai do chão Eu faço um som Eu trago Eu faço um som Eu faço um som Eu trago um som Eu faço um som Vai do é, galera Joga assim Joga assim Música